Olá, papeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Eu sou a Patrícia, aliás, essa daqui é a mão da Patrícia, e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre caneta preta, mas não é qualquer caneta preta, não. Aqui nesse vídeo, hoje, a gente vai abordar as canetas fines que substituem essa fine da Estabilo. Pra quem não conhece, essa fine aqui, ela é bem famosinha, ó, ela tem essa pontinha. Ela é uma das canetas mais famosas do universo de papelaria, e não é à toa, né, Brasil, porque ela é muito boa mesmo, ó, tem uma textura super bacana, o design dela também é bem perfeitinha, só que ela tem um problema. O problema dela é o valor, Brasil. Normalmente, ela sai em torno de R$12,99, um pouquinho mais, um pouquinho menos, no mercado. Eu já achei por menos e já achei por mais, então não dá pra gente fechar um valor fixo, mas mais ou menos esse valor. Então, nesse vídeo, eu vou abordar com vocês algumas que saem mais baratas e outras que saem mais cara que essa, porém que trazem o mesmo efeito que essa lindeza traz pra gente. Então, vem comigo, porque hoje é dia de substituir a nossa Estabilo. Bom, vamos lá, então, conhecer as canetas que podem tornar a sua vida um pouquinho mais acessível, mas começando das mais caras pras mais baratinhas. E lembrando que, assim, embora a Estabilo tenha esse preço, ela tem um outro problema, que é a durabilidade. Uma Estabilo de estampada, ela não dura mais do que 3 horas. Eu já fiz o teste aqui em casa e a maioria delas parou de pegar com 3 horas de estampada, então é um problema também, porque a tampinha delas, às vezes, na hora, não faz o clique, e aí você deixa ela estampada, ela seca e esse valor acaba triplicando, porque ela é difícil de achar, inclusive, pra unitária. Uma caneta que ela não é tão barata assim, mas que faz um efeito bem legal, é a nova Hashi da New Pen. Bem, essa Hashi aqui, ela é igual àquela fininha, ela é numa ponta bem 0.5, bem fininha mesmo. Aqui eu peguei a cor preta, e o que eu mais curti nessa caneta é porque ela tem um efeito muito semelhante à Estabilo, só que ela tem duas vantagens. A primeira vantagem é que ela é uma pigmentação um pouco mais forte do que essa carga aqui. A segunda vantagem é que o clique dela faz com que ela se torne muito mais prática, então você consegue aqui, ó, desclicar ela e ela fica guardadinha. Isso sem contar que você consegue verificar o tanto de carga que tem. Ela custa R$16,90 aproximadamente, também achei por mais e por menos. Não é um preço abaixo da nossa Estabilo, só que ela dura muito mais. Então, eu acredito que uma Hashi equivale a mais ou menos a umas três da Estabilo. Portanto, eu acho que ela tá, assim, num lugar bem bacana pra gente poder falar em substituição. A próxima caneta que eu vou trazer pra vocês, ela é de um preço já abaixo da Estabilo, e de uma marca bem famosa, que é a Faber-Castell, ó. Essa aqui é a Fine da Faber, ela tem um sistema de tampa também, só que é uma tampa mais forte do que a da Estabilo. E aqui, ó, como vocês podem ver, ela tem essa pontinha também de metal. Ela é muito semelhante à Estabilo, a carga dela, inclusive. E ela é também uma Fine Pen bem legal pra você ter aí na sua casa, mesmo que você já tenha a sua Estabilo, porque ela é muito gostosa. Vamos lá, então, né? O valor dessa caneta, ele sai em torno de R$ 11,90. Na média que eu fiz, eu sempre uso cinco valores e calculo uma média, tá, pessoal? Só pra vocês entenderem que eu procurei pra cada valor, eu somei de cinco papelarias diferentes e dividi por cinco pra chegar numa média final de um valor, tá? Só pra vocês entenderem aqui como que eu cheguei nesses valores. A Faber-Castell, pra mim, de vantajoso que ela tem é que a tampa é mais forte e o corpo dela me agrada mais. Eu acho ela mais bonita e eu gosto mais da pegada dela. Porém, a carga dela é um pouquinho mais fraca do que a da Estabilo. Certamente aqui na câmera vocês não conseguem perceber tanta essa diferença, porque, de fato, assim, a câmera não tem tanta qualidade, assim, a ponto de vocês sacarem a diferença da carga. Mas tem uma diferença considerável. Então, assim, é uma coisa a se pensar, mas tem que pensar com carinho pra saber se vai atender também a sua necessidade. Um outro ponto importante da Faber é que, em cima de post-it, quando a gente vai escrever em bloquinhos adesivos, ela não fica tão boa quanto da Estabilo, tá? Mas é uma substituição caso você só vá usar ela no caderno. Vamos conhecer o próximo, então, que é essa maravilha aqui. A Line Art da Molin. Gente, essa caneta, ela também tem essa pontinha metálica. Ela tem uma pegada maravilhosa, o design dela é perfeito, ela é zero defeitos. E, na minha opinião, é uma Fine das melhores, assim, é uma das que eu mais amo sempre que vem em box ou que vem em algum pedido, ou quando eu agrego, eu compro. Porque, olha, gente, ela é muito boa e ela, assim, ela tem uma durabilidade incrível. Eu já deixei ela destampada sem querer e ela não parou de pegar. O valor dela eu não acho tão caro. Eu cheguei nessa média aqui, ó, de valor, e eu não acho tão caro. 9,99 eu acho que é um valor ok pra tudo que ela representa. Isso sem contar que a durabilidade dela também achei melhor do que a da Estabilo. A marca é da Molin, então é bem fácil de você achar em qualquer papelaria. E, além de tudo, foi um lançamento de 2022, então é bem legal pra você ter aí no seu estojo. A próxima caneta que eu vou falar pra vocês também é uma queridinha nossa, principalmente minha, que é a Fine da BRW. A BRW tem várias Fines, inclusive Fines que não são Dual, mas eu trouxe essa pra você porque eu gosto muito, muito, muito desse corpo mais grossinho. Ela tem uma Finesinha que é igual o corpinho da Estabilo, só que de outra cor, mas eu quis trazer esse modelo, que é a linha Evoke Dual, porque eu acho ele mais potente do que o outro. Ela também tem essa pontinha, a tampa dela é bem firme, e aqui dela, ela tem um biquinho que me favorece bastante. Gente, eu gosto muito dessa Fine, acho ela super pigmentada, e ela tem assim, ó, por ela ser grossinha, é bem gostosa de escrever, sabe? Não é aquela Fine Pen que você fica com a mão cansada e tal. Ela é muito legal mesmo. E o valor dela eu acho, assim, super de boa, porque em comparação com as outras, a gente consegue chegar no valor de R$7,90, o que é um valor ok, considerando ainda que a gente vai ter aí a outra ponta, que é uma Brush Pen, que não vem ao caso testar porque o objetivo de hoje é entender o lado da Fine. O grande lado negativo dessa daqui é que é difícil você achar ela solta, normalmente ela vem no blisterzinho, mas super recomendo porque o blisterzinho também não sai caro. Na nossa próxima colocação aqui, a próxima caneta que eu vou trazer pra vocês é da New Pen, e é a Ginza Fine, uma das mais queridas aqui do canal e também da minha vida. Amo muito, acaba uma, eu já tenho 10 no estoque. Ela tem essa pontinha aqui, ó, que é muito, muito diferente de todas as outras canetas. O design dela eu acho muito lindo, acho que de todos os designs que eu mostrei aqui pra vocês, essa daqui é a que eu mais amo, porque é bem clean. Ela é muito firme e por ela ter essa ponta siliconada, ela é mais resistente. A gente tem aí várias canetas no mercado, né, não só da New Pen, mas de outras marcas também, que não são tão resistentes porque a pontinha de metal acaba quebrando. E essa daqui a gente consegue ter aí uma durabilidade maior, tanto no quesito secagem, quanto também no quesito de dobra da ponta. Ela dura bastante. O valor médio dela é de R$6,90, eu não acho caro, e você ainda pode encontrar ela bem fácil, tanto separadamente quanto no blister. Eu tenho vários blisters e eu vou falar pra vocês que eles são fantásticos. E olha que lindeza, ela é perfeita pro estojo. A última caneta que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão me bater, mas eu vou mostrar do mesmo jeito, é essa caneta xinguilinga aqui. Isso aqui eu falo xinguilinga, mas não é no sentido de, vamos dizer assim, não é no sentido perjorativo da coisa. É no sentido que é importado, a gente não sabe que marca que é, entende? É um produto que tá em todas as papelarias, que são essas pontas agulhas, e eu acho ela muito funcional. Ela também tem essa pontinha de metal, né, eu vou até colocar aqui, ó, importada, pra gente não falar xinguilinga de novo. Ela tem essa ponta agulha que é maravilhosa, ela é de carga gel, então ela tem, assim, uma durabilidade bem legal também. E o valor dela é o melhor de todos, que é R$2,90. Eu achei ela desde R$1 até R$3,00, mas não atrapassou muito isso, não. E além disso, ela é muito linda, muito linda mesmo. Então, esses daqui, Brasil, foram as canetas que eu trouxe pra vocês, pra vocês substituírem pela Stabilo Fine. Eu gostei muito de fazer esse vídeo pra vocês, se vocês quiserem mais algum produto que deseja ser substituído, traz aqui pra mim que eu faço essa substituição e com sugestões pra vocês. Só lembrando, pessoal, que a Stabilo, tá? Não é um vídeo pra falar mal da Stabilo, não, pelo contrário. Essa queridinha aqui mora no meu coração, tá? É mais um vídeo pra que vocês tenham outras opções, porque muita gente me manda mensagem falando eu não encontro essa Stabilo solta, eu só encontro o blister e o blister sai muito caro. Então, eu trouxe essa ideia aqui, que também é de uma seguidora. Ela pediu, Patrícia, pelo amor de Deus, grava um vídeo pra gente, substituindo a Stabilo Fine. Então, o vídeo tá aqui, porque o pedido de vocês é uma ordem que eu guardo no coração. E é isso, Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.